Tô de pé, porque minha mãe tá de joelho Proteção suas oração e não porra de terço do passado Só lembrança que eu levo pra eternidade Dinheiro tinha de menos, de mais felicidade Mó saudade de soltar pipa no sol Hoje o sol me traz reflexão Em saber que as dores do tom do de skate Eu corto com linha de serol Dói menos do que a dor no coração Vários conselhos bons que meu pai me deu E que eu nunca vou me esquecer Me ensinou que se a fé move montanhas Tenho que acreditar que talvez pode me mover Sempre manter o respeito sem preconceito Independente de branco ou preto Somos iguais aos olhos de Jesus Cristo E nunca julga uma pessoa pelo seu erro Pois tu não sabe o passado do seu pai Nem o futuro do seu filho Dei de pivete e meu pai me ensinou Que dinheiro se conquista e não se faz Que a vida é uma corrida pra regresso Eu correr a frente, pra progresso Sempre correr atrás Não vacila, aqui se faz, aqui se paga Você paga todo o mal que você faz No rap eu sou aluno, mas se um dia eu virar professor Vou passar matéria do bem, foda-se os bens materiais Muitas vezes na tristeza eu pensei em chorar Mas a arma letal contra a tristeza é sorrir Muitas vezes a vida tentou me derrubar Mas quem sabe levantar, não tem medo de cair Muitas vezes pensei em desistir de sonhar Por tentar realizar e não conseguir Mas aprendi que tenho que correr atrás ao acordar E que não adianta eu ir atrás dos meus sonhos só ao dormir Muitas vezes na tristeza eu pensei em chorar Mas a arma letal contra a tristeza é sorrir Muitas vezes a vida tentou me derrubar Mas quem sabe levantar, não tem medo de cair Muitas vezes pensei em desistir de sonhar Por tentar realizar e não conseguir Mas aprendi que tenho que correr atrás ao acordar E que não adianta eu ir atrás dos meus sonhos só ao dormir A vida sempre vem tentando me desabar É que ela sabe que eu não tenho medo de cair Toda vez que me viu no chão, me viu levantar E muito mais forte pra seguir A lua é linda e já me viu chorar Quando o sol saiu ela me viu sorrir Com mais confiança no olhar Outra chance de provar que eu evoluí A coroa em casa me protege com a prece No gueto a farda fede Só quem é, sabe o que acontece A fé na carcaça é o único alicerce Por isso a alma viva permanece Já vaguei na Babilônia em busca de Canaã Na madrugada com as lágrimas Esperando amanhã, desafiando a vida com ideias perigosas Eu vou pra Califórnia, amanhã de manhã Eu avisei pra não desacreditar Vocês não vão me matar Só se for de rir porque tô tipo a cá Com umas contas pra pagar Agradeço pela saúde e pela vitória Todo dia uma etapa dessa nova trajetória É o 20, o Stan MC fazendo história Serão muitos dias de luta e muito mais dias de glória Muitas vezes na tristeza eu pensei em chorar Mas a arma letal contra a tristeza é sorrir Muitas vezes a vida tentou me derrubar Mas quem sabe levantar, não tem medo de cair Muitas vezes pensei em desistir de sonhar Por tentar realizar e não conseguir Mas aprendi que tenho que correr atrás ao acordar E que não adianta eu ir atrás do meu sonho só ao dormir Muitas vezes na tristeza eu pensei em chorar Mas a arma letal contra a tristeza é sorrir Muitas vezes a vida tentou me derrubar Mas quem sabe levantar, não tem medo de cair Muitas vezes pensei em desistir de sonhar Por tentar realizar e não conseguir Mas aprendi que tenho que correr atrás ao acordar E que não adianta eu ir atrás do meu sonho só ao dormir Muitas vezes no基本 salão do meu sonho só ao dormir